É um gol que vai ficar na história, né? Daqui a 10, 20, 30, 40 anos vão lembrar desse gol. Espero que não demore muito tempo. Espero que ano que vem tenha outros gols como esse e que essa torcida não fique esperando tanto tempo mais. Legal. Esse é o Emerson. Ele não lembra do gol, mas a torcida jamais vai esquecer. Sandro Gama. Mude-se, mude-se. Vai demorar um pouco pra ir pra frente, cara. Então você vê que acho que eles perderam um grande profissional. Mas eu tenho lugares que eles reconhecem. O Palmeiras, o São Paulo. O seu Juvenal reconhece muito isso. Mas é assim. O que a gente tem que saber é que a estrutura é super importante. Ela ajuda a ganhar tudo. Só que o homem é que faz a diferença ainda. Faz a esteira andar, faz a bicicleta andar. Se você tiver bons campos de treinamento, se o treinador não for competente pra treinar, não adianta nada também. Entendeu? Então a pessoa tem que entender que ainda é o homem. Ainda é o homem. Mas o homem não. Homem é homem, né? Não é um homem mais ou menos. Homem é homem que faz a diferença. E aqui no Fluminense eu tô ajudando a construir um novo time. É óbvio que o coletivo que é vencedor. É óbvio que o coletivo que é o vencedor. Mas nesse caso, você teve times brilhantes naquele tricampeonato de São Paulo. Esse foi aquele título em que... O Itaú Obrigado.